Já à noite, nas horas caldas, sozinho a luz voar, o fado troca a fãs, que andam para aí a chorar, corres o bairro, rostos, dança às esquinas da Moirana, um beco-fórdio, madracoa, e anda pelos becos de alofama. Silêncio, deixem-me ouvir as guitarras, tens educações bizarras, que entendem uma voz por boca. Silêncio, deixem-me ouvir este fado, partinho de ter andado por aí, de boca em boca. Mas dizem que agora o fado vai suportar os queixos, vai por três testes de lá, sem querer saber de siúdo, diz que vai andar tranquilo, queitar como as aulas de ver, se assim é, vamos ouvi-lo, chorar por última vez. Silêncio, deixem-me ouvir as guitarras, tens educações bizarras, cantando uma voz por boca. Silêncio, deixem-me ouvir este fado, farapinho de ter andado por aí, de boca em boca. Silêncio, deixem-me ouvir este fado, partinho de ter andado por aí, de bocadinho de ter andado por aí, de boca em boca.